É o seguinte galera, nesse vídeo eu irei tentar trollar a minha namorada Não vou dar certeza porque eu não sei qual vai ser a reação dela Então eu vou tentar trollar ela vendo o vídeo de mulher dançando no Tik Tok Vamos ver o que vai dar né Salve meus cria! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal É, mais um vídeo O vídeo de hoje vai ser o seguinte Antes de você saber como que vai ser o vídeo de hoje Eu vou falando aí pra você deixar o like, se inscrever no canal Porque eu não sou obrigado a ficar gravando e não receber um like né Então ajuda nós aí já a dar essa fortalecida dando um like E deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo No vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao Tik Tok Isso mesmo, aos vídeos do Tik Tok Frando nisso já me segue no Tik Tok E é lógico que eu não vou fazer sozinho né Jão Vou fazer com a minha namorada né cara Não vou fazer sozinho não Então vamos aqui agora pro Tik Tok né Tá ligado? Vamos reagir por esse celular Vamos reagir pelo celular Tá preparada pra começar? Você vai gravar na tela do celular? Sim, vai aparecer depois Você vai começar com palhaçada Se liga Eu já tô desvestindo agora Isso aqui é live Já tô engraçado esse aqui não Ai é Eu fico o dia inteiro no Tik Tok Esse jeito eu já senti Já viu esse? Já, pior que já Então vou pular E aí, já viu esse? Também já Esse eu não vi Esse eu vi Ué, mas ó, você não viu? Você pulou? Ó, você tirou do Tik Tok Por que que eu te pulou? Se eu te pulou até estranha aqui Eu não sei porquê Eu nem vi essas coisas Se eu te pulou até estranha aqui Eu nem vi Se eu te pulou até estranha aqui De certo isso não dá Ó, você quer mais Tá bom 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 Um gatinho Contestado engraçado Que diferença de lado Quebrei tudo Você tomando banho Esse é zíper Muito engraçado Não é muito engraçado Volta lá Vai É pra reagir Então deixa lá o cara dançar Não tem que ficar parada olhando pro meu Eu vi Eu vi Não tem que ficar parada no meu Não tem que ficar parada olhando Deixa lá o cara falando Por que ela parece isso Você não quer deixar o cara falando Qual foi a coisa mais idiota que você fez quando era criança? Eu tinha um peixinho Que eu... Guarda o bote de uma mulher dançando Não pode mostrar o cara dançando Calma aí Bora reagir aqui Vai subir tudo aqui Calma aí Calma aí Calma aí Se aparecer um cara Se não deixar rodar o vídeo Você vai ver Qual que foi a ideia do vídeo? Ver vídeo Ver vídeo Ver vídeo Ver vídeo Ver vídeo Calma Ver vídeo do Tik Tok pra reagir a vídeo Isso é engraçado Você não quer reagir? Por que você não quer deixar quando aparece o cara se retirar? Eu não poder Dá pra ver Por que você não quer deixar o cara? Por que você não deixa o controle? Por que você não deixa o controle? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Patricia, é minha vez Aí eu que estou fazendo o vídeo Cara Vida aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Então, meus cria, é isso aí. O vídeo foi esse, tentando, né? Tentando, a gente estava tentando. Conseguimos, mas estava tentando. Tchau, tchau, tchau.